Música Portal de Morilândia, repassando a notícia. CELP tem inscrições abertas para programa de estágio. A CELP abriu inscrições para seu programa de estágio 2014. Serão disponibilizadas 21 vagas e a inscrição pode ser feita até 5 de setembro por meio do site www.neuenergia.com.br Trabalhe conosco superior a conheça nossas vagas superior a programa de estágio 2014. Os candidatos devem ter conhecimentos intermediários de inglês e do pacote ofício e estarem a quatro semestres do término do curso em uma das graduações requisitadas. As vagas são para os estudantes dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências da computação, ciências ambientais, ciências contábeis, comunicação social, design, direito, economia, engenharias, estatística, informática, psicologia, sistemas de informação, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão ambiental e gestão comercial. O processo seletivo é composto por análise curricular do candidato, provas online, inglês e raciocínio lógico, dinâmica de grupo e entrevistas. Os aprovados serão contratados por até dois anos. Além da bolsa os estagiários receberão auxílio transporte e vale alimentação e barra ou refeição. O grupo Neo Energia controla as distribuidoras de energia elétrica Coelba, Bahia, Céupel, Pernambuco, Icosir, Rio Grande do Norte, além de geradoras hidrelétricas e térmicas, transmissoras e a comercializadora ANC Energia. Em Pernambuco, a empresa conta com 150 estagiários, sendo 98 de nível superior. Informações Blog Romulo Lima Duas versões Marina Silva contradiz PSB sobre avião usado por Eduardo. A explicação da candidata Marina Silva, PSB, sobre o uso do avião na campanha de Eduardo Campos revelou uma contradição nas versões apresentadas até agora sobre o negócio. Enquanto a candidata disse, na quarta-feira, que haveria um pagamento pelo uso da aeronave, o PSB informou, em nota divulgada na véspera, que os empresários autorizaram o uso do avião e que as horas de voo seriam contabilizadas ao fim da campanha, com a emissão de um recibo eleitoral. Esse tipo de recibo é utilizado apenas para registrar doações. Questionado ontem sobre a contradição, o PSB não respondeu. Em dois momentos, durante entrevista ao Jornal Nacional, na quarta-feira, a candidata repetiu que haveria pagamento aos empresários apontados pelo PSB como donos do avião. Nós tínhamos uma informação de que era um empréstimo e que seria feito um ressarcimento no prazo legal, que pode ser feito, segundo a própria Justiça Eleitoral, até o encerramento da campanha, e que esse ressarcimento seria feito pelo comitê financeiro do candidato, disse Marina. O rigor é o de tomar as informações com aqueles que deveriam prestar as informações sobre a forma com que aquele avião estava prestando serviço, e a forma como estava sendo prestando serviço era por um empréstimo que seria ressarcido pelo comitê financeiro, ressaltou, posteriormente. O jato, de prefixo PR Travessão Lofa, caiu em Santos, SP, há duas semanas matando o ex-governador Eduardo Campos e mais seis pessoas. Pelo posicionamento de Marina, o uso da aeronave seria lançado na prestação de contas como uma despesa. Com isso, o partido teria de repassar recursos obtidos de outros doadores aos empresários que cederam o jato para a campanha. O PSB, porém, em nota assinada pelo presidente Roberto Amaral, afirmou na terça-feira que o uso foi autorizado pelos empresários e que, no final da campanha, seria feita a soma das horas de voto e a emissão do recibo eleitoral. A nota do partido não cita em nenhum instante o ressarcimento a que Marina se refere e afirma apenas que seria emitido um, recibo eleitoral, documento utilizado para doações. A campanha de Eduardo Campos e Marina Silva não declarou o uso do avião na primeira prestação de contas parciais enviada ao OTS no início do mês. Em meio a suspeitas de Caixa 2, o PSB sustenta que faria declaração no final da campanha, embora a omissão de dados nas prestações parciais possa ser considerada infração grave. A aeronave está registrada em nome da EF Empreendimentos e Participações, que aparece no cadastro da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, como operadora do jato. A empresa alega que já havia vendido o avião para o empresário João Carlos Lira pessoa de Melo Filho. Estratos encaminhados pela EF para a Polícia Federal incluem empresas de fantasmas na lista dos financiadores da compra do jato. Jurídicas barra português recibo eleitoral A resolução 23.406 do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, descreve recibo eleitoral como um documento exclusivo para comprovar doações, em dinheiro ou, estimáveis em dinheiro, e que deva Ser emitido por candidatos e comitês O uso de um avião cedido de graça é enquadrado como uma doação, estimável em dinheiro. Pagamentos devem ser comprovados por meio de notas de fiscais ou, quando não for possível obtê-las, recibos emitidos por quem recebeu o dinheiro do candidato ou comitê. Informações Diário de Pernambuco Presidente do PT crítica a Estado por perder prazo para a construção de 2.832 casas. Granito seria contemplada. Residente do PT em Pernambuco, a deputada estadual Tereza Leitão usou o seu pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, nessa quinta-feira, 28, para criticar o governo do Estado por ter perdido prazo para a realização de 2.832 casas através da Companhia Estadual de Habitação, SEAB, conforme noticiou o Jornal do Comércio, como parte do programa Operações Coletivas. Os imóveis seriam construídos nas cidades de Goiânia, Vitória de Santo Antano, Santa Maria da Boa Vista e Granito. Na sua crítica, a deputada afirmou que a SEAB recebeu verbas da Caixa Econômica Federal para executar a construção das casas, e não investiu. A petista disse que a SEAB não cumpriu sua obrigação de realizar as obras dentro do prazo contratado. Segundo a matéria do JC, a Caixa responsabiliza a SEAB pela rescisão dos contratos. O presidente da Companhia, Flávio Figueiredo, disse que o programa se tornou inviável financeiramente e pela dificuldade em encontrar terrenos. Politicamente, você imagina o que é chamar os prefeitos e dizer, aquelas casas, que o senhor anunciou, não vão poder ser feitas porque o senhor não arrumou o terreno, porque o governo federal não atualiza, não faz a correção dos recursos. Foi difícil politicamente para a gente. Mas são decisões que precisam ser tomadas, afirmou na reportagem. Blog Romulo Lima. Datafolha mostra Dilma e Marina empatadas com 34%, a Écio tem 15%. Na pesquisa anterior, divulgada dia 18, Dilma tinha 36% e Marina, 21%. Na simulação de segundo turno, Marina atinge 50% e Dilma, 40%. Pesquisa Datafolha sobre a corrida presidencial, divulgada nesta sexta-feira, 29%, indica uma situação de empate entre a presidente Dilma Rousseff, PT, candidata à reeleição, e ex-senadora Marina Silva, candidata do PSB. Cada uma aparece com 34% das intenções de voto. A seguir, vem o senador Aécio Neves, PSDB, com 15%. Na pesquisa anterior do Datafolha, divulgada no último dia 18, Dilma tinha 36%, Marina, 21% e Aécio, 20%. Na simulação de segundo turno entre Dilma e Marina, a ex-senadora alcançou 50% contra 40% da presidente. Na pesquisa anterior, Marina tinha 47% e Dilma, 43%. No levantamento desta sexta, Pastor Everaldo, PSC, obteve 2%. Os outros sete candidatos somados têm 1%. Segundo o levantamento, os que disseram votar branco ou nulo são 7%. Mesmo o percentual dos que não sabem em quem votar. Veja os números do Datafolha para a pesquisa estimulada, em que uma cartela com a relação dos candidatos é apresentada ao entrevistado, Dilma Rousseff, PT, 34%, Marina Silva, PSB, 34%, Aécio Neves, PSDB, 15%, Pastor Veraldo, PSC, 2%, José Maria, Pistu, 0% asterisco, Eduardo Jorge, PV, 0% asterisco, Luciana Gimbro, PSOL, 0% asterisco, Rui Costa Pimenta, PCO, 0% asterisco, Temmael, PSDC, 0% asterisco, Levi Fidelix, PRTB, 0% asterisco, Mauro Yazi, PCB, 0% asterisco, Brancos barra nulos barra nenhum, 7%, Não sabe, 7%, asterisco, Os candidatos indicados com 0% são os que não atingiram 1% das intenções de voto. Somados, os 7 têm 1%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo jornal, Folha de S. Paulo. O Datafolha fez 2.874 entrevistas em 178 municípios nestas 5ª, 28, e 6ª, 29. A margem de erro é de 2. Pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que, se forem realizados 100 levantamentos, em 95 delas os resultados estariam dentro da margem de erro de dois pontos prevista. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob o número BR-00438-2014. Espontânea na modalidade espontânea da pesquisa, em que o pesquisador somente pergunta ao entrevistado em quem ele pretende votar, sem apresentar a lista de candidatos, os resultados são os seguintes, Dilma Rousseff, 27%, Marina Silva, 22%, Aécio Neves, 10%, Outras respostas, 3%, Em branco barra nulo barra nenhum, 3%, Não sabe, 32% Segundo turno nas simulações de segundo turno, o Datafolha avaliou os seguintes cenários, Marina Silva, 50%, Dilma Rousseff, 40%, Brancos barra nulos barra nenhum, 7%, Não sabe, Dilma Rousseff, 48%, Aécio Neves, 40%, Brancos barra nulos barra nenhum, 9%, Não sabe, 4% O Datafolha não realizou simulação de segundo turno entre Marina e Aécio. Rejeição a presidente Dilma tem uma maior taxa de rejeição, percentual dos que disseram que não votam em um candidato de jeito nenhum. Nesse item da pesquisa, os entrevistados puderam escolher mais de um nome. Dilma Rousseff, 35%, Pastor Veraldo, 23%, Aécio Neves, 22%, Zé Maria, 18%, Temmael, 17%, Levi Fidelix, 17%, Rui Costa Pimenta, 16%, Luciana Genro, 15%, Marina Silva, 15%, Eduardo Jorge, 14%, Mauro Yasi, 14% Avaliação da presidente. A pesquisa mostra que a administração da presidente Dilma Rousseff tem aprovação de 35% dos entrevistados travessam no levantamento anterior, eram 38%. O índice se refere aos entrevistados que classificaram o governo como, ótimo, ou, bom. Os que julgam o governo, os que julgam o governo, ruim, ou, péssimo, eram 23% e agora são 26%, segundo o Datafolha. Para 39%, Para 39%, o governo e, regular, travessão 38% no levantamento anterior, ótimo barra bom, 35%, regular, 39%, ruim barra péssimo, 26%, não sabe, 1% a nota média atribuída pelos entrevistados ao governo foi 5,9%. Travissão na pesquisa anterior, foi 6,0%. Portal de Moreilândia. Publicidade 2.Clara Cosméticos. Apoio. Prefeitura de Moreilândia. A Blogipei, Associação dos Blogueiros de Pernambuco.